Sabe quem estava aqui no Brasil? Os indígenas. Então não existe isso de fazendeiro, fulano, beltrano, achar que alguém pode ser dono da terra que o índio está ali morando. A terra do índio, no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. E aí eles foram escravizados, roubados, invadidos, assassinados, e aí sim as terras passaram a não ser mais dos indígenas. Entendeu? Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no nosso país e tudo mais, e trazer, etc, 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 as terras, quem estava aqui tomando conta delas, no caso, se você for aplicar a lei do uso capião, dá um google no que significa essa lei, de quem vai ser a terra? Dois índios. Então não existe isso de brigar, porque de quem é a terra de quem? A terra é deles, amor. Se o indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar sim, querido, entre. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles estavam lá. Então, essa discussão é uma discussão que não existe. Olá, tribo! Eu sou Sônia Calapalo e estou fazendo esse vídeo em resposta do vídeo daquela cantora ali, Anitta, onde ela fala da maçônia e também, e ela fala dos povos indígenas, onde ela fala mais ou menos que nós, povos indígenas, podemos ir lá na casa dela e ela vai deixar tranquilo lá no quarto dela e na casa dela. Só que eu noto uma certa hipocrisia nesses artistas, porque esses artistas falam da maçônia de uma forma superficial, sem conhecer a realidade, sem conhecer a causa das queimadas. Então, Anitta, está aqui eu, espero que você me receba aí na tua casa, espero que você receba outros indígenas e vai cumprir mesmo com a tua fala, porque está cheio de pessoas como você aí, cheio de artistas, que, ah, vou fazer isso pelo índio na hora de vomofé, não faz porra nenhuma. Está aí o meu recado para você, tá bom? Chega de hipocrisia! Obrigada. 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 Obrigada.